Meus amados, estamos no verão brasileiro e eu queria fazer um convite para vocês aprenderem as técnicas para mergulhar, uma prática esportiva que com certeza nos aproxima muito, mas muito de Deus. É incrível, eu já tive a minha experiência e hoje nessa escola de mergulho vocês vão entender a iniciação de como vocês devem começar a fazer a prática do mergulho, uma habilidade fácil de se adquirir e que com certeza vai lhe permitir conhecer as beldades da natureza no fundo do mar, dos rios e das cavernas também. É mais uma dica do nosso Visita Record. Utilizada para resgatar alimentos e armamentos, a técnica do mergulho tem seus primeiros relatos registrados no Japão e na Coreia, há cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Com o passar do tempo, a prática foi se aperfeiçoando até que surgiram pessoas especializadas em caçar pérolas no fundo do mar. A necessidade do homem explorar o mundo submarino acarretou no crescimento da atividade. Até mesmo as guerras foram peças-chave no desenvolvimento do mergulho, pois soldados usavam a técnica para resgate e também para atacar os inimigos. Com a evolução da sociedade e novas tecnologias, hoje a atividade é voltada ao esporte e lazer, possibilitando que diversas pessoas tenham contato com as riquezas do fundo do mar. E aí, já pensou em descobrir o mergulho? A sensação de estar nas profundezas de um mar, conhecer suas riquezas naturais? E não é só mar, tem caverna também, rios, uma infinidade de situações que vão levar você para o desconhecido. Mas o desconhecido que vai te dar muito, mas muito prazer e realmente conhecer a poderosa força de Deus na sua inspiração de criar o belo, o infinito, o maravilhoso, que são as profundezas das águas, onde você vai conhecer muita coisa boa. O Daniel, o instrutor, está aqui para falar com a gente, para ensinar vocês, para dar dicas de como nós podemos começar essa prática do mergulho. Que prazer receber você no Visita Record. Você está bom, Daniel? Muito prazer, Alex. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Dá uma explanação para o público do prazer e da importância quando você começa a fazer a prática do mergulho. Bom, o mergulho é muito mais do que uma atividade física. O mergulho é uma experiência, uma oportunidade que a gente tem de conhecer um novo mundo. Hoje, se a gente for ver, 70% do nosso planeta é água e a gente conhece a parte terrestre, vive super bem na parte terrestre, mas poucas pessoas têm essa oportunidade de conhecer o mundo subaquático. A gente sabe que quando você mergulha pela primeira vez, que eu já tive essa oportunidade na vida, e foi em Fernando e Noronha, é algo assim que a gente só não solta as lágrimas no fundo do mar, porque é quase que impossível, né? Mas a gente fica numa emoção tão grande. Eu queria que você contrasse, narrasse pelo menos a sua experiência. Como é que foi a primeira vez que você mergulhou e que você conseguiu enxergar aquela beleza nas profundezas do mar? Bom, a minha experiência foi em Ubatuba, a primeira vez. Eu tinha 11 anos com os meus pais na praia. Um primo mais velho tinha um equipamento básico de mergulho, uma máscara e um snorkel. Me colocou ali para passar essa experiência, para conhecer um mergulho superficial. E dali eu defini que minha vida seria no fundo do mar. Foi incrível, foi algo que me pegou mesmo. Me formei na biologia, depois fui estudar oceanografia, fiz os cursos de mergulho para me tornar instrutor. Toda a inspiração começou lá, então, com uns 11 anos de idade. Exatamente. Foi algo fantástico, assim que aconteceu. E que hoje eu tento, na minha profissão, passar um pouco para as pessoas que vêm nos procurar. E ele faz com muita categoria. Quais são as etapas do mergulho? Para que a gente possa começar até a iniciação nesse projeto. É uma atividade esportiva, evidentemente, né? Como é que a gente faz? Pois é, o mergulho começa de uma forma muito básica, muito simples, né? Muitas pessoas, às vezes, acham que é algo muito distante e, na verdade, não. Hoje a gente tem o curso básico de mergulho, que é um início bem simples, bem tranquilo, para a pessoa ter uma primeira experiência. Basicamente, num final de semana, o aluno consegue cumprir todas as etapas. E, após esse final de semana, ele vai para o mar, para o litoral, para fazer o seu check-out. Então, tudo inicia com quatro mergulhos bem simples, bem tranquilos, para a pessoa conhecer essa prática. E começa na piscina. Exatamente. A gente tem toda uma parte teórica, né? Que são passadas técnicas que a gente tem que utilizar. Depois, uma parte, um treinamento em piscina, que é muito importante, para que a pessoa, quando vá para o mar, ela se sinta segura. E, no geral, as pessoas se divertem muito. É preciso saber nadar para praticar mergulho? É, a gente sempre recomenda uma boa aptidão física e se sentir à vontade na água. Ninguém precisa ser um grande nadador, mas é importante sentir à vontade para se sentir seguro também, para poder realizar uma prática de forma segura e agradável. Olha só que interessante, gente. Qualquer pessoa pode fazer a prática do mergulho. Existe algum tipo de restrição para as pessoas com problema de saúde, alguma coisa? Tem, tem algumas restrições de saúde. Na verdade, nós não somos médicos. Então, o que a gente recomenda, quando a pessoa tem alguma restrição, casos de diabetes, pessoas que já tiveram casos como epilepsia, enfim. Essas pessoas precisam, na verdade, de um atestado específico de um médico, assim como para qualquer atividade esportiva, né? Isso tudo faz parte da segurança da atividade. Bom, como todo outro esporte, deve ter suas modalidades, suas etapas, né? Quais são? Pois é, nós temos o mergulho recreacional, que vai aí do básico ao instrutor, e tem o objetivo da diversão, né? E para as pessoas que gostam de uma adrenalina maior, elas podem partir para o mergulho técnico, que também é administrado aqui na escola. Esses alunos já vão experimentar experiências em caverna, em profundidades maiores, mas tudo tem a sua etapa. O treinamento começa com um curso bem inicial e vai evoluindo de acordo com o interesse do mergulhador. Vocês estão vendo imagens, inclusive, de um dos instrutores aqui da escola, que ele esteve agora na Flórida, numa caverna na Flórida lindíssima. Olha esse lago, não sei se é lago ou se é um rio, eu sei que é uma caverna. Começa nesse laguinho aí por cima, depois você entra nas profundezas dessa caverna. Qual que é a diferença de você mergulhar no mar para a caverna? No mar é uma coisa, é mais tranquilo, porque a gente tem o acesso à superfície, então, eventualmente, qualquer situação um pouco desconfortável, você consegue ter o acesso à superfície. O mergulho de caverna é incrível, é fantástico você poder entrar em uma área alagada que está lá já há milhões de anos, foi formada há milhões de anos. No entanto, é claro que exige um treinamento posterior para que o aluno sinta-se à vontade, confortável. Mas é tão incrível quanto, acho que cada um tem a sua beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para o Gabriel como é que foi a experiência dele na Flórida. Fala para nós, Gabriel, seu sortudo esteve na Flórida, nesse lugar lindíssimo. Conta para nós. Então, essa última experiência que eu tive na Flórida agora, de mergulho, nos mergulhos de caverna lá, foi sensacional. Então, foi uma experiência, um curso que eu fiz lá, tendo continuação ao curso que eu comecei aqui no Brasil, em Mariana, ouro preto, perto de ouro preto. Então, foi, meu, uma super experiência e inenarrável. A estrutura, a beleza dos parques lá, um lugar muito, muito bonito mesmo. Foram sete dias de mergulho, muito intenso, mas não tem como explicar a sensação de estar mergulhando em uma caverna e de ir para um lugar desse. Por aí dá para ter uma noção de como é que é o prazer de mergulhar. Equipamentos para o mergulho. Você poderia citar para nós quais são os equipamentos que nós devemos usar, os itens de segurança, para ter um bom mergulho? Legal. Nós temos um kit chamado kit básico de mergulho, que é utilizado tanto no mergulho autônomo quanto no mergulho superficial, que é a máscara, o snorkel e a nadadeira. É isso que eu estou colocando agora, é isso? Exatamente. Esse é o kit que está aparecendo agora na tela. Como refogado, não. Não, não, não. E, além desse kit básico, nós temos os equipamentos autônomos. Então, é um cilindro, um colete equilibrador, o regulador e o lastro. O colete tem uma função muito bacana, ele funciona na superfície como colete salva-vidas. É por isso que mesmo pessoas que não têm tanta habilidade na água, com o colete inflado, ela vai se sentir confortável. Sobe rapidinho. Exatamente. E quando ela precisa descer, ela vai desinflar esse colete. Só para vocês entenderem na iniciação, que eu me lembro, faz tempo que eu fiz a aula, né? Hoje eu vou repetir a dose aí. Mas, existem algumas regrinhas quando você está descendo. Quando você cai do barco, bum, virou, caiu no mar, ou na caverna, ou aqui na piscina. Tem umas regrinhas. Quais são? Exatamente. Nós dissemos que o mergulho é uma atividade 100% segura. Mas é como qualquer atividade física, existem algumas regras básicas que precisam ser seguidas, né? Então, uma das regras é, quando a gente vai entrar na água, a gente sempre entra com o colete inflado, para garantir que você vá boiar. E aí você só vai desinflar esse colete quando você vai descer. Outra regrinha muito conhecida é, ao tempo todo, você precisa respirar. A gente não pode prender a respiração por um tempo prolongado, quando mergulha. Isso pode trazer alguns problemas de embolia, enfim. Mas são situações muito simples de se resolver. Respira só pela boca. Exatamente. A respiração é pela boca, né? Quando você coloca a máscara, o seu nariz fica vedado. Enfim, as situações são muito simples, mas aí mostra a importância de um curso, né? Um curso que a gente prepara para essa atividade. O que não dá, por segurança, é realizar a atividade sem saber o que está fazendo, porque aí sim você se coloca em risco. E é realmente muito perigoso, principalmente para você, que quer colocar um snorkel e fazer a prática imediatamente. Pois é. Pode trazer problemas. Sim, sim. O mergulho é uma atividade, independente se é o autônomo, usando cilindro, colete e regulador, ou se é o mergulho livre, usando apenas máscara, nadadeira e snorkel, seria um mergulho superficial. Independente da prática, é sempre legal fazer em mais pessoas, no mínimo uma dupla. Isso é uma das regras, na verdade, né? Porque é uma atividade que exige o mínimo de segurança, com certeza. As pessoas estão vendo imagens minhas, para de reparar na minha barriga aí, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Eu não gosto de fazer nada com água, porque fica parecendo essa barriga grande aqui. Não há meio que eu queria ficar igual o Daniel, magrinho assim, viu? Ai, meu Deus do céu. E eu tento, hein? Eu tento. A gente está vendo agora você com alguns sinais na água para mim. Quais são? Que sinais são esses? Bom, esse é um sinal de ok. O outro sinal que eu te passei aqui é o de subir, sinal de descer. Um sinal perguntando quanto de ar, né, você tem no seu cilindro. Ali eu controlo tudo por esse reloginho aí? Exatamente. Esse relógio chama-se manômetro e ele nos dá a quantidade de ar no cilindro através da pressão. Então, uma das regras é essa, né? Enquanto você mergulha, você vai monitorar o seu manômetro. Ele funciona como se fosse o tanque de gasolina do nosso carro. A gente diz que quando o mergulho inicia, você inicia com o tanque cheio. E você vai acompanhando, né, durante o mergulho, esse gasto. E quando você chega nos 50 bar, que eu estou te mostrando agora aqui, isso indica a reserva. Então, aos 50 bar, a gente precisa subir. Exatamente. Você me falou também que eu estou descendo, eu tenho que fazer... Por que eu tenho que fazer assim com o nariz? Exatamente. Essa manobra chama-se manobra de valsalva. É uma forma de equalizar os espaços aéreos. Para não doer o vidro? Exatamente. O mergulhador, quando submerso, ele está sob o efeito da pressão. E a pressão, ela comprime os espaços aéreos que nós temos no corpo. Então, para aliviar essa pressão, essa compressão, a gente precisa equalizar. E é dessa maneira que a gente faz. É uma maneira, é uma forma muito simples, fácil de fazer e necessária para poder fazer um mergulho tranquilo e seguro. Olha, a experiência de estar aqui na piscina, nós estamos aqui mostrando para vocês, agora, a gente está aqui com 4 metros de profundidade e precisa ter uma... Para você que vai fazer mergulho, ela tem que se atentar a algumas coisas. A questão da escola, dos instrutores, dos equipamentos e da estrutura da piscina. Me conta um pouquinho, para nortear o telespectador, se tiver com vontade de fazer, como que ele tem que procurar? Que tipo de escola ele tem que se matricular? Legal. Nós temos no mercado hoje diversas certificadoras, todas ou a maioria internacional, super seguras. O que a gente diz é que quem vai oferecer um curso bacana para o aluno e vai influenciar nesse curso é o instrutor e a estrutura proposta. Uma piscina bacana para o curso é uma piscina profunda, ao menos aí uns 3, 4 metros, porque você consegue já na piscina treinar a equalização. Muitas vezes o aluno faz um curso numa piscina rasa, não treina a sua equalização e às vezes tem dificuldade no mar. Então, se você for procurar realmente o curso, que vale muito a pena, procure realmente uma estrutura que te agrade e que te passe todas essas possibilidades. Tem imagens minhas aí no YouTube? Eu em Turks and Caicos, Caicos, depende do que eu falo, mergulhando também, que eu já tive o prazer de estar lá em São Martão e também no Caribe. O Caribe é um lugar... Por que o Caribe é um dos lugares mais procurados? Vamos falar um pouquinho de Caribe e mostrar as imagens para as pessoas aí, que realmente é impressionante. Pois é, o Caribe é a nossa paixão. O Caribe é um local que a gente consegue ir com o grupo e ter águas quentes. Então, a gente consegue ter águas agradáveis. Nós temos visibilidades durante todo o ano incrível e muita vida marinha. Um mergulho muito colorido, recife de coral conservado. Só uma coisa, só uma curiosidade. Temperatura do Caribe, da água do Caribe, comparada com a do Brasil? Só para as pessoas terem noção. É, eu voltei recentemente agora de Curaçal. Eu peguei uma temperatura de 30 graus. Na água? Com a quente. Deliciosa, meu Deus do céu! Delícia! Eu mergulhei, eu fiz mergulhos diurnos e noturnos, todos apenas com bermuda, sem camisa, e tão quente que a água. É verdade. E no Brasil, a temperatura média? No Brasil, a gente varia muito. No verão, um pouco mais quente. No inverno, mais frio. Aqui, a água chega a 25, 24 graus. Nada que uma roupa de neoprene também não deixe o mergulho diurno. Resolva, né? E em Brasil? Bom, primeiro eu terminar aqui. E Caribe, qual que é o número um para você? Olha, a gente teve a oportunidade de fazer algumas viagens já para o Caribe. Uma viagem que a gente gostou muito foi as Bahamas, que a gente teve a oportunidade de mergulhar em naufrágios. Lá nas Bahamas, as Bahamas possuem 30 naufrágios, 26 artificiais colocados lá para virar pontos de mergulho e muitos tubarões também. Então, todo o mergulho... Ah, Vemar, e o tubarão ataca? Então, o tubarão tem toda uma história sobre ele, né? O fúbio... Ataca ou não ataca, Daniel? Eu acho, assim, na verdade, o tubarão, em alguns lugares bem específicos do nosso planeta... Dá uma mordidinha. Existe esse relato de ataques de tubarão, né? Os acidentes acontecem, geralmente, em lugares que são bem pontuados e, em grande parte das vezes, com banhistas ou surfistas, que, muitas vezes, o tubarão confunde na superfície da água essas pessoas com o alimento e ele dá aquela mordidinha investigativa, né? Claro que uma mordidinha... Já levou? Não, graças a Deus, não. Eu já mudei tantas vezes, nunca... Eu mudei muitas vezes com o tubarão, sempre me senti seguro. Na verdade, eu falo para os meus alunos hoje que, se você vê um tubarão, é um presente que você está recebendo, né? São poucas as espécies que oferecem, realmente, um risco potencial ao ser humano e, geralmente, em lugares pontuais. Então, pode mergulhar à vontade. O encontro com o tubarão sempre é uma surpresa, sempre é algo agradável. E, infelizmente, é uma espécie que levou toda essa fama, mas, hoje em dia, as pessoas morrem muito mais de picada de abelha do que acidente de tubarão. É isso aí. A característica mostra que é seguro. Se você der uma olhadinha no tubarão, encontrar com o tubarão e falar, ô, Tutu, como é que você está? Tudo bem, Tutu? Passa a mão nele, bate um papo com ele, é de uma brincadeira. Porque ele vai se afastar de você. Existe algum tipo de perigo, de algum tipo de espécie que possa nos prejudicar? É, tem algumas espécies que possuem venenos, enfim. Mas, grande parte dos acidentes, eu digo mais de 90% dos acidentes, estão relacionados ao comportamento do mergulhador dentro da água. Muitas vezes o mergulhador, sem querer, encosta num uriço, que é um animal com espinhos, que pode se machucar, ou pisa, ou encosta num coral, ou encosta numa água viva. Esses animais, que muitas vezes as pessoas não falam, são os animais que mais causam acidentes. E, na verdade, esses acidentes estão relacionados ao encosto do mergulhador, do que ao animal te atacar. A gente tem a mania de colocar esse ataque, tudo mais isso... É, tudo bobagem, sabe por quê? Eu já tive experiência, até a gente está mostrando imagens aí do Daniel no Caribe. Esse cardume que você, quando você olha um cardume de peixes, gente, é uma vibração tão positiva, mas tão próxima de Deus, tão próxima, que realmente é demais. É demais, você, assim, fica em êxtase, total em êxtase. Olha, quem tiver a oportunidade de fazer aula de mergulho, faz, que não é caro e vale a experiência. Vamos falar de Brasil. Brasil, temos Fernando de Noronha, que eu tive o lugar onde eu fui batizado, inclusive, lugar lindíssimo. Fernando de Noronha. Eu quero que você fale de uns três, quatro pontos do Brasil e se nosso interior de São Paulo é bem adequado para mergulho. Bom, no Brasil, Noronha é o local disparado que nós temos aqui, beleza marinha, né? Uma vida marinha muito bem conservada, a possibilidade de encontrar tartarugas, tubarões e outras espécies. Além de Noronha, nós temos o Parque Nacional Marinho dos Abrólios, é uma região que fica ali no sul da Bahia, lindo também, um pouco afastado da costa. Aqui na região sudeste, nós temos um lugar que, para mim, sim, eu sou até suspeito para falar, mas é um dos lugares mais bonitos do Brasil, que é a Laje de Santos, que é um parque estadual marinho. É mesmo? Exatamente. Às vezes a gente até comenta com os alunos, ah, vamos mergulhar em Santos. O pessoal tem uma referência de uma água mais turva, devido ao manguezal próximo lá. Na verdade, não. A Laje a gente navega uma hora e meia e pega uma água. Essas imagens que estamos vendo aqui é da Laje de Santos? É da Laje de Santos. Coisa linda. Muitas pessoas até não acreditam, mas é um mergulho fantástico, muita vida marinha. Por ser um parque estadual, tem toda a sua proteção, então é proibido pescar, é proibido caçar. Enfim, isso faz com que a vida marinha ali no entorno seja fantástica. Nossa, adorei, adorei, adorei. Que coisa mais linda. Quem sabe eu vou ter a oportunidade de mergulhar, né? De rebatizar nas águas profundas e quentes e maravilhosas de Santos. Quente no verão, né? É, no verão. No verão. Tchau, tchau.